E aí Guilherme Duarte, brotou mais uma vez, Zona Leste vai parar com Super Mega Parte 3 E pras novinha do Jardim Maringá De quatro de lado eu te dou pirocada, do Kiki rebola na minha piroca De quatro de lado eu te dou pirocada, do Kiki rebola na minha piroca De quatro de lado eu te dou pirocada, do Kiki rebola na minha piroca E pras novinha da rua da sorte Ó, 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 altas horas da madrugada, ela me chamou no chat Falou que tava cansada de só ficar matizada Me chamou pra tomar ela pra fazer o massacre De Guilherme Duarte, é meu chão e não perde a oportunidade Novinha do Santa Terezinha Saia de pega bate na piroca com vontade Na piroca com vontade Na piroca com vontade Saia de pega bate na piroca com vontade E pras novinha da CT As mina pede pra nós, choca churrada Pede pra não jogar reto em cola pra jogar na cara Pede pra não jogar reto em cola pra jogar na cara Novinha do Santa Mariluana Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Foi burrando tudo, ela muito mal de base Foi burrando tudo, ela muito mal de base Novinha do Parque Savoy Cacabunda na pica, pra não rola menina Cacabunda na pica, pra não rola menina Cacabunda na pica, pra não rola menina Novinha do Beira Rio Ah, eu tô boladão Ah, eu tô boladão No baile do Beira Rio Vou comer seu xeré cão 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 Novinha do Pantanal Que que ela quer? Pau, 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 pau Que que ela quer? Pau, pau, pau Que que ela quer? Pau, pau Ir pras novinha Mostra que sabe menina, taca a buceta com força Mostra que sabe menina, bota o sol todo na boca Novinha do buracão Meu peru tá vindo aí, laia, laia, laia Meu peru tá vindo aí, laia, laia, laia Meu peru tá vindo aí, laia, 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 laia Novinha, lá da Caetito Tchau, tchau pra ela, tchau, tchau pra ela Pode me ligar que o resumo hoje é Madela Pode me ligar que o resumo hoje é Madela Pode me ligar que o resumo hoje é Madela Novinha do morro do acerto Essa menina, ela é doida, essa menina é Maduca Essa menina, ela é perda, essa menina é Maduca É que a peça entrando na boca, é pirata na vela profunda É que a peça entrando na boca, é pirata na vela profunda E pras novinha da Teovina A parada é putaria, a parada é putaria A parada é putaria, putaria, putaria Ô novinha do morro, novinha lá do São Pedro Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subir pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar E pras novinha da Coabidores Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vou me gostoso e fica no contato é Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher E pras novinha do Vila Progresso Chega sexta-feira, ela fica feliz Final de semana, fica louco e pede bis Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de canudim na boca, viajando nas copinhas DJ Guilherme Duarte, segura essa parada Vou mandar agora um salve Pras minas da quebrada Pras minas da quebrada Pras minas da... Giovanna Tchuca, gostosa Dança e se acaba Isabela, sua gata Joga pros quebrada E Luana, delícia Joga periquita E Tainá, princesa Aquece essa buceta Toma Karen, gostosa Toma, toma, toma Que talia maravilha Assim tu me estiga Tainá, executa essa missão Junta todas suas amigas na frente do paredão E aí Guilherme Duarte Quando tu tá correndo, filha da puta